Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, dia de lavagem de roupas por aqui. Eu fiquei mais de duas semanas sem lavar roupas, porque é muito corrido aqui pra mim. Então acabou que acumulou muito duas semanas aí sem lavar roupas. Então hoje eu vou estar lavando roupas, vou estar testando sabão novo aqui junto com vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo para acompanhar todos os vídeos que eu vim postar por aqui. E bora para mais um vídeo! E o sabão que eu vou estar lavando roupas hoje é esse aqui, ó, Lava Roupas Roupim. Ele é de um litro e eu paguei, acho que foi R$8,00 ou foi R$8,90? Eu não tenho o cupom fiscal aqui, porque eu comprei aqui no merceário perto de casa e não tinha cupom fiscal. Não me deu cupom fiscal, mas foi R$8,00 ou foi R$8,90? Parece que já teve uma pessoa que me pediu para fazer resenha desse sabão aqui, só que eu nunca encontrei. E eu fui para comprar outro sabão e acabei vendo esse aqui e resolvi comprar para testar. É um sabão líquido aí, como vocês podem ver. E hoje eu vou estar lavando roupas com ele no tanquinho e é muita roupa. E agora eu vou virar a câmera aqui para me falar mais para vocês sobre esse sabão aqui. Gente, ignora o barulho de fundo, porque tem uma roçadeira aqui no fundo aqui da minha casa. Mas o sabão é esse aqui, ó. O lava-roupas, roupinha, mutiação, ele é de um litro. Aqui vem falando, perfume prolongado, melhor custo-benefício e rende muito mais. E aqui fala para a gente poder usar 200, né? Aqui, ó. Como medida do lava-roupas, uso copo americano de 200 ml. Sempre a mesma dosagem recomendada para lavar na mão ou na máquina. Então, como sempre, né? Eu sempre coloco 200 ml. Então, eu vou estar testando esse sabão aqui. Vou lavar roupas no tanquinho e vou colocar para enxaguar na máquina. E as roupas são essas daqui, ó. Bastante roupas. Inclusive, tem umas que eu tenho que lavar na mão. Tem camisa branca aqui, camisa preta que pega lã. Enfim, eu vou separar aqui e vocês acompanhem aí. Tchau, tchau. Então, as roupas são essas daqui. Aquelas brancas que eu vou colocar para bater no tanquinho primeiro. Aí, depois, tem essas blusas aqui que são bastante bermuda e as meias. Olha, muita roupa mesmo. Olha, aqui também. Bastante roupas. Olha, multiplicaram as roupas. Então, é isso. Bora colocar o sabão aqui no tanquinho para poder lavar. Eu coloquei aqui um pouquinho a mais do nível mínimo. Aí, se precisar, eu coloco mais água. Aí, eu vou colocar o sabão aqui e colocar as 200ml no tanquinho. Coloquei o sabão aqui. Ele tem cheiro do ticsa. Será que vai dar bom? Eu achei ele muito ralinho. Olha, pode ser um desinfetante. Mas, bora lá, né? Comprei. Agora, usar. Vou desperdiçar. Olha, já começou a fazer uma espuma aqui no meio. Aí, vou colocar as blusas aqui. Separei as mais claras. Tem essa cinza. Vou colocar essas roupas no tanquinho para ver no final o que é que vai dar. Ai, Jesus. Tirei da tomada ali. Ah, copinho. Vou ligar aqui e vamos ver. Olha, é um sabão aqui no tanquinho, né? Está fazendo espuma. Agora, vamos ver se ele vai deixar as roupas limpinhas, né? E se no final ele vai deixar um cheirinho de limpeza. Espuma fez. Aqui está ele. Coloquei 200 ml. Então, esse é o sabão, né? Então, continue acompanhando aí para a gente ver. Todas as vezes que eu for colocar as roupas, que eu for tirar, eu vou mostrar para vocês para a gente poder ver a quantidade de espuma. Se essa espuma vai se desfazer. Se vai precisar de colocar mais sabão. Enfim, continue aí acompanhando. Aqui eu tirei as primeiras roupas que eu bati e olha como é que o tanquinho ficou a espuma. Agora eu vou ligar aqui e vou colocar mais roupas. E não coloquei mais sabão. Porque, como vocês podem ver, está bem consistente ainda, né? A concentração de sabão. Eu vou colocar essas roupas para bater aqui. Vou deixar batendo duas vezes. E quando eu for tirar e colocar a próxima, eu vou mostrar para vocês novamente para a gente ver como que vai estar a água e a questão da espuma. Mais uma lavada de roupa. Vou ligar aqui o tanquinho. E a água permanece assim. Vou colocar mais tanto aqui de roupas. E não vou colocar sabão porque eu não vejo que há necessidade. E não vou colocar mais nada. 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 Aquela hora eu não falei com vocês porque o motosserra daqui, que está mexendo aqui, cortando a árvore aqui no fundo de casa, estava ligado. Mas agora eu coloquei os meus vestidos e uma saia jeans minha e está simulindo a água. Eu ainda não vou colocar o sabão. Vou deixar para colocar o sabão na hora que eu for lavar essas bermudas aqui e essas calças com as meias. Porque aí na água que sobrar, eu vou colocar as roupas de serviço para o meu marido. Mas por enquanto, não acho que há necessidade de colocar mais sabão não. Agora eu vou colocar aqui 200 ml novamente para poder lavar as bermudas e as calças. E a hora que sobrar, e a água que sobrar do tanquinho, eu vou colocar as roupas de serviço para o meu marido. Vamos olhar a textura. Ele tem um pouquinho só de liga. Aquela liguinha de sabão. Olha, usei 400 ml, né? Para a primeira vez eu usei 200 ml e agora mais 200 ml. Agora eu vou colocar aqui no tanquinho. E vou ligar. Lembrando que eu estou colocando para bater duas vezes. Eu aqui vou colocar as bermudas primeiro. Aí na hora que eu terminar de bater as bermudas duas vezes, eu mostro para vocês e coloco essas calças aqui, ó. Então, bora colocar aqui. Olha, faz muita espuma o sabão. A gente sabe que espuma não lava, né? Não limpa. Mas a gente gosta de eu espumir. Então, sobre espuma, ele está aprovado. Agora vamos ver se no final vai ficar limpa, né? As roupas. Vai ficar com cheirinho de limpeza. E é isso. Fou sendo lavadas por aqui. E é isso. Aí depois que bater uma vez, que eu vou rodar para bater a segunda vez, aí eu vou colocar as meias. E é isso. Tirei aqui a última água e ficou assim, bem suja. Suja assim, de tinta que solta das roupas e ficou com espuma. Então, eu vou colocar as roupas de serviço do meu marido aqui. E aqui na máquina, vou colocar para enxaguar. Colocar nível alto. Enxágue, passe fácil, tudo secagem. No dia seguinte. Então, eu vou colocar as roupas de serviço do meu marido aqui. Oi, gente. Vim aqui falar para vocês a minha opinião sobre esse lava-roupas, roupinha aqui. Falar para vocês o que eu achei dele. Quando eu vi ele na mercearia, né? Que eu comprei na mercearia perto de casa. Eu lembrei que teve uma pessoa que me pediu para fazer resenha dele. Só que eu não lembro mais quem foi a pessoa que pediu para fazer resenha desse sabão aqui. E é a primeira vez que eu vi dele. Tanto que, na onde que eu faço compra, eu nunca vi dele. Aí, eu fui na mercearia perto de casa, olhar outras coisas. E acabei vendo ele, lembrei e trouxe. Eu fui fazer as contas das outras coisas que eu comprei. E ele saiu para mim por R$8. As outras coisas que eu comprei tinham preço, então eu fui somar. E esse sabão aqui saiu por R$8. É um sabão que, a princípio, eu não coloquei muita fé. Porque a consistência dele é bem ralinha. Mas, bora lá. Ele faz bastante espuma. A gente sabe que não é espuma que lava. Mas, a gente gosta de ver espuma. Lavei no tanquinho e eu gastei no total aí 400ml. Coloquei 200ml para lavar as blusas. Eu achei que poderia ter colocado mais um pouquinho, né? Mais uma 100ml. Aí, durante o processo. Mas, enfim. Nas bermudas, eu coloquei mais 200ml. Então, no total aí, foram 400ml. O cheiro dele, lembra o líquido do brilhante. É um cheirinho muito agradável. E, no final, as roupas ficaram super limpinhas. Com cheirinho de limpeza. No fundo, no fundo, a gente consegue sentir o cheirinho desse sabão aqui, ó. Aqui fala perfume prolongado. Mas, não acho que o perfume dele fixa muito. Tem um cheiro bem suave. Lá no fundo, no fundo, que a gente consegue sentir. Caso alguém tiver interesse, né? Pode estar usando o amaciante também, junto, no final aí, no enxave. Mas, é um sabão que eu gostei bastante. E super indico. Aqui em casa, foi super aprovado. Eu espero muito que vocês também tenham gostado aí de acompanhar essa lavagem de roupas. E a minha opinião sobre esse sabão aqui, ó. Por acaso, se vocês encontrarem aí pra comprar, vale sim super a pena comprar pra vocês testarem. Que eu espero muito que vocês gostem também. Então, mais uma resenha aqui de sabão pra vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, já deixa o seu like. Se inscreva aqui abaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.